Fala pessoal, eu sou o Marco e esse é um guia da temporada de abril de 2016. Pra quem não conhece esse sistema de temporada de animes, é bem simples. Tem 4 temporadas ao ano, cada uma com 3 meses. Tem a temporada de janeiro, ou inverno, a temporada de abril, ou primavera, a temporada de julho, ou verão, e a temporada de outubro, ou outono. Cada uma dessas temporadas tem uma nova leva de animes. Explicado isso, vamos à lista. Bom, primeiro eu vou falar das continuações, e depois eu passo para os novos animes. Asterisk Wars 2. Esse anime é a adaptação de uma Light Novel, que teve a primeira temporada no ano passado. Pra quem não viu a primeira parte, é basicamente um anime de escola mágica misturada com tecnologia. O protagonista entra na escola, conhece várias garotas, elas se apaixonam por ele, e todos eles vão participar de um torneio. Já estava marcado pra ter essa segunda parte desde o início, ela é o que a gente chama de split core, que é um anime dividido em duas partes. Tem a primeira parte, um intervalo de 3 meses, e a segunda parte, pra dar mais tempo de produção. Pra quem gostou da primeira parte, vai ser basicamente a mesma coisa. A equipe é a mesma, então não tem muito o que falar nesse aspecto. Mas dá pra falar que talvez tenha um final fechado, porque eles sabem as vendas da primeira temporada, e não vendeu muito bem. Então dificilmente vai ter uma terceira temporada depois dessa parte 2. Com isso, é possível que eles decidam por um final mais fechado, em vez de deixarem aberto, que o pessoal seguir pra Light Novel depois. Ou então não, podem deixar aberto também, porque até faz marketing pra Light Novel. Acaba o anime, às vezes, até com um gancho, e o pessoal tem que ir pra Light Novel pra terminar a história lá. Kiyokai no Hino 2. O anime teve uma primeira temporada, na temporada de abril do ano passado. Ele deu audiência, é um anime de audiência, não é um anime de vendas, até porque as vendas de Blu-ray dele foram mal, se dependesse disso ele não teria uma nova temporada. Mas como ele deu audiência, tá aí a segunda parte. O anime é da mesma altura de Hino Yasha, vale dizer. E pra quem não viu a parte 1, é basicamente as aventuras de um Shinigami e uma garota que pode ver fantasmas. Pra quem viu a primeira temporada, essa temporada deve ser basicamente a mesma coisa. É a mesma estátua, o mesmo estúdio, e a verba desses animes de audiência não é muito alta normalmente. Então não esperem uma grande melhora na parte visual. Deve ser algo muito próximo da primeira temporada. Então quem gostou dela, vai ganhar basicamente a mesma coisa. O Shiu-Tutora 2. O anime deve ver a primeira temporada ano passado, e já estava marcado pra ter essa segunda parte. Eles vão adaptar o mangá inteiro, é um mangá antigo até que já terminou um bom tempo. Eles marcaram uma temporada de 24 ou 26 episódios pra primeira parte, e até um intervalo de 3 meses, e depois uma parte final, com 3 episódios encerrando a obra. Eles vão adaptar até o final, então vai ser um final fechado, não vai ter continuação depois. Pra quem não viu a primeira temporada, a história foca num protagonista com uma lança mágica, e um demônio que vira o parceiro dele, meio a contra gosto. Os dois juntos acabam tendo que enfrentar vários demônios ao longo da história. A parte técnica deve seguir o mesmo padrão da primeira temporada, porque é o mesmo diretor e mesmo estúdio. Então quem gostou da primeira temporada, vai ganhar basicamente a mesma coisa nessa. Terra for Mars 2. Esse aqui tem mais coisa pra falar, porque mudaram a staff toda, praticamente. Eles fizeram isso porque o diretor da primeira temporada tava ocupado quanto projeto, ele tá trabalhando no anime de Orange, pra temporada de verão de 2016. O diretor desse é mais experiente com anime de ação do que o diretor anterior, então o anime pode até melhorar nesse aspecto. O designer de personagens é bem talentoso também. Eu não sei se as pessoas vão gostar ou não do design dele do anime, que vai mudar um pouco comparado à primeira temporada, mas ele conhece vários animadores talentosos que ele pode acabar trazendo pro projeto. O estúdio, no entanto, é o mesmo, então não esperem uma melhora muito grande. Alguns episódios podem ter animação acima da média, mas com esse estúdio é difícil manter a consistência em todos os episódios. Os prazos de produção dele não são muito bons, e eles não têm animadores muito bons lá dentro. Quando o anime sai acima da média nele, é porque chamaram muita gente de fora com talento. Mas ainda assim, pra quem já gostou da primeira temporada, essa staff é mais promissora que a da primeira, então deve sair algo melhor. Quanto ao roteiro, não dava saber muita coisa. Mudaram o roteirista também, e a gente não sabe se eles vão seguir o mangá ou não. Pra quem tá em dúvida em porquê Terra Formassa teve uma segunda temporada, mesmo a primeira não tendo vendido bem, em termos de Blu-ray e DVD, é porque a obra vai ganhar um filme live action, e aí autorizaram uma segunda temporada pra fazer marketing em cima desse filme. Agora vocês têm que torcer pra adaptação sair boa. Magi, Sinbad no Boken. Esse anime é a adaptação de um mangá spin-off de Magi, que conta as aventuras de um dos personagens, chamado Sinbad. O mangá conta a história dele antes dele virar rei, e o anime vai seguir basicamente esse mangá. Já teve OVA dessa obra antes, e como elas saíram bem, autorizaram o anime. O anime vai ser muito parecido com os OVA's, porque é a mesma staff, é o mesmo estúdio, o mesmo diretor, então não tem muito o que mudar. Quem gostou dos OVA's vai ganhar algo muito parecido no anime. Só não esperem uma consistência da animação tão boa quanto em OVA's, porque OVA's tem mais tempo de produção, animes são mais puxados, e é difícil manter uma produção igual de OVA. Mas de qualquer forma, pra quem gostou dos OVA's, esperem algo bem similar desse anime. Jojo, parte 4. O anime tá voltando dessa temporada, e vai adaptar a outra saga do mangá. Dessa vez o protagonista é um estudante, então vai mudar um pouco, digamos, a ambientação da obra. De qualquer forma, vai continuar tendo batalhas, e praticamente tudo que o pessoal gosta em Jojo, eu suponho. A parte técnica deve mudar um pouco, porque mudaram o diretor, mudaram o design de personagem, mudaram bastante coisa, comparado às temporadas anteriores, porque o diretor das outras temporadas estava ocupado com outro projeto, ele tá adaptando pro anime o mangá do autor de Helsing. Então, ele não pôde participar desse projeto, mas colocaram um diretor que participou dos outros animes, ele trabalhou como diretor de episódio, na primeira e segunda temporada, então não deve sair nada tão diferente assim das outras. Só a parte visual que vai mudar um pouco, porque mudaram o design de personagem, então não tem o que fazer quanto a isso. A animação, esperem algo similar também, porque é o mesmo estúdio, consistência e tudo mais, deve ser tudo parecido. Não dá pra saber exatamente se vão usar tanto CG, ou computação gráfica, como usavam nas lutas anteriores, tinha muito CG. Nessa, podem mudar alguma coisa, porque mudou o diretor, e essas escolhas de usar ou não computação gráfica, vai muito do diretor. Então tem que esperar pra ver, mas quem queria mais uma temporada de Jojo, tá aí. Naruto, Itachi Shinden. Isso não é exatamente uma continuação, é só um arco que vai passar no meio do anime normal de Naruto. Eles anunciaram como se fosse algo separado no começo, mas no fim das contas vai ser algo adaptado no meio do anime normal. Eles só vão parar o anime, não sei onde tá exatamente, mas vão parar, vão passar esse arco do Itachi, e depois continuar o anime normalmente. Esse arco é baseado em Light Novels, é uma coleção de três Light Novels, que conta a história do passado dele. Pra quem gosta do personagem, tá aí um negócio legal pra ver. A única coisa que foi informada até agora, é que esse arco vai ter de nove a doze episódios, e começa em março. Show by Rock 2. Esse anime fez sucesso ano passado, com a primeira temporada, ao menos no Japão, no ocidente, a maioria das pessoas não viu, mas ele vendeu bastante Blu-rays no Japão, e nada mais normal, ganhou uma segunda temporada, que deve seguir a história da primeira. Ou ter nove personagens, não dá pra ter certeza, porque não liberaram a sinopse, mas é mais provável que siga a história da primeira. O anime, pra quem não viu, conta a história de uma garota, que vai parar em um mundo fantástico, onde tem batalhas com música. É bem diferente. De qualquer forma, a staff é a mesma, então quem viu a primeira temporada, espere basicamente a mesma coisa. Sailor Moon Crystal 3. Sailor Moon tá voltando nessa temporada, com a terceira parte da história, seguindo o mangá. O que tem de diferente nessa, é que mudaram quase a staff toda. Mudaram o diretor, mudaram o design de personagens, mudaram o roteirista, mudaram praticamente tudo. O diretor anterior, pelo que os boatos falam, se demitiu do estúdio, estúdio Toei. E aí tiveram que colocar um outro diretor no lugar. Esse diretor, ou mais precisamente uma diretora, que colocaram no lugar, não tem experiência com o anime de ação, então a gente fica meio na dúvida, que exatamente vai sair disso. Vai ter que esperar o anime, pra ter certeza. Mas, com a mudança do design de personagens, aparentemente eles foram pra um design mais retrô. Tá lembrando mais o anime dos anos 90. Não é igual, mas tá lembrando mais, comparado ao design bem, mais atualizado que era o da temporada anterior. Quem queria um meio termo entre um design mais novo e o design dos anos 90, vai ganhar algo mais ou menos assim nessa temporada. Agora, se a direção vai melhorar, vai piorar, aí é muito difícil dizer. Tem que esperar o anime começar, pra ter certeza. O estúdio, no entanto, é o mesmo. Então, não espere uma melhora muito grande na qualidade visual, e na consistência da animação. Vai ser basicamente a mesma coisa. E terminadas as continuações, vamos falar dos novos animes. RE0. Esse anime é a adaptação de uma Light Nova de mesmo nome, e ele conta a história de um garoto que vai parar em um mundo fantástico, e quando ele chega lá, ele é salvo por uma garota de cabelo prateado. Só que logo depois disso, os dois acabam mortos. Depois disso aconteceu, o protagonista volta no tempo, pra onde o dia começou, e ele descobre que tem esse poder de voltar no tempo, e resolve usar ele pra tentar salvar a garota de cabelo prateado. A premissa inicial do anime é basicamente essa. O estúdio White Fox é considerado pela maioria um estúdio mediano. Ele nem sempre entrega algo em cima da média, mas normalmente a animação dele é pelo menos mediana. Sair algo acima da média ou não depende muito do diretor nesse estúdio. O que é uma boa notícia, porque o diretor desse anime é muito bom com animação. Ele já foi um animador da Kyoto Animation, que é um estúdio bem exigente nesse aspecto. O único porém é que ele nunca dirigiu um anime desse gênero. A última coisa que ele dirigiu foi um anime de Slice of Light, que não tem muito a ver com esse, que é mais focado em aventura. Mas, como ele é um animador talentoso, e ele fez um bom trabalho em termos de animação no último anime que ele dirigiu, pode sair algo bem acima da média nesse aspecto aqui, porque ele conhece muito animador talentoso da indústria, e ele pode trazer eles pro projeto. Então, mesmo que não saiam todos os episódios acima da média, deve ter alguns episódios com uma parte técnica superior. E até a própria parte visual do anime em geral, como ele tem uma visão de animador, pode ser um pouco superior também, mas o roteiro a gente não tem como saber. o roteiro é só esperando começar o anime pra gente ver se é bom ou não. Mas é um anime que em geral eu tô curioso pra assistir, ainda mais que já anunciaram que vai ser 24 episódios. Só não falaram se vai ser 12 episódios, um intervalo de 3 meses e 12 episódios, que é o Speed Cool, ou vai ser 24 episódios direto. Mas, de qualquer forma, é um que eu tô curioso pra dar uma olhada por causa do diretor, e por causa da sinopse que é interessante. Tomara que saia algo legal. My Hero Academia. Esse é conhecido, é um mangá bem popular da Jump atualmente. Ele vai ganhar uma adaptação pra anime, e a start dele tá bem promissora. Pra quem não conhece a história, é sobre um garoto que nasce sem poderes em um mundo onde é comum as pessoas nascerem com superpoderes. Mas mesmo assim, ele decide que quer se tornar um herói e entra em uma escola de super-heróis. A partir daí, com a ajuda de um ídolo dele, um super-herói famoso, ele vai tentar se tornar um herói de verdade. Pra quem tá com a expectativa que saia algo acima da média, pode manter, porque o diretor desse anime é muito bom. O diretor de Gundam Build Fighters. E, em termos de animação, foi um anime bem acima da média. Além disso, é o estúdio Bones que vai fazer a animação. E o estúdio é muito bom. É conhecido por animações bem acima da média no geral. Então, quem tá com a expectativa alta, pode manter, porque deve sair algo bem bacana dessa adaptação. Só não dá pra ter certeza ainda se vai ser um anime de 12 ou 24 episódios, porque só tem 7 volumes publicados do mangá até agora. Eles devem usar no máximo uns 6. Se for um anime de uns 12 episódios, no máximo uns 4. Key Sniver. Esse é um anime original que vai ter essa temporada e tem muita gente ansiosa por ele, porque é do mesmo estúdio de Kyulakyu, que muita gente gostou. Só que esse anime parece um pouco diferente. Ele parece um pouco mais sério até. A roteirista é a mesma de Gundam, Iron Blooded Orphans e Wixos. Ela gosta de colocar um drama nas obras, então esperem algo mais puxado pra isso também. Eu não sei se vai ter ação ou não, dá pra ter certeza pela sinopse, que é basicamente de um grupo de pessoas que se liga e divide as feridas que recebe entre si. O protagonista entra nesse grupo e a partir daí começa a receber missões da líder do grupo. É basicamente essa a premissa que a gente tem. Esse poder deles de dividir feridas pode ser também, muito provavelmente, por causa da roteirista, de feridas psicológicas. Cada vez que alguém se pede psicologicamente, a dor é passada pros outros membros da equipe. Muito provavelmente vai envolver isso também, além, lógico, de feridas físicas normais. Mas, é um anime no mínimo interessante. Só o diretor que não inspira muita confiança, porque ele nunca trabalhou em nada sozinho, ele nunca dirigiu nada. Então a gente vai ter que esperar pra ver como é que ele se sai. Mas a premissa é pelo menos interessante. Então, como eu, a maioria deve dar uma olhada. Tomara que saia algo legal. Big Order. Esse é conhecido também porque é do mesmo autor de Mirai Nikki. Vai ganhar uma adaptação pra anime nessa temporada. Ele já ganhou uma OVA antes e agora anunciaram um anime completo. Muito provavelmente, como o Mirai Nikki, ele deve ter um final fechado. Vão adaptar todos os mangás. Até porque o autor já tinha comentado, há uns meses atrás, que o mangá tava chegando ao fim. Ele vai ser até um pouco menor que o Mirai Nikki, em termos de volume. Então, quem sabe, não saia algo tão ruchado quanto foi Mirai Nikki em alguns episódios. De qualquer forma, mudou um pouco a start. O diretor não é mais o mesmo. Mas o estúdio ainda é o mesmo. Então, espere uma consistência de animação parecida. Só que o diretor anterior tinha contatos com animadores melhores. Então, algumas cenas de ação de Mirai Nikki eram acima da média. Nesse, não dá pra saber se vai acontecer o mesmo. Mas o roteirista é o mesmo. Então, quem gostou do roteiro de Mirai Nikki, como foi conduzido, ou quem não gostou, vai receber algo muito similar. A história se passa em um mundo onde várias pessoas receberam poderes de entidades sobrenaturais. Os poderes, geralmente, têm a ver com os desejos íntimos das pessoas. Como o protagonista, quando era mais novo, desejou que o mundo acabasse, ele ganhou um poder muito grande, que ele demorou anos pra controlar. E quando vários desses usuários de poder começam a se revelar pro mundo e tocar o horror, além de capturarem a irmã dele, ele se vê obrigado a intervir. A sinopse é basicamente essa. Como a obra anterior desse autor é muito famosa, a maioria das pessoas deve dar uma olhada. Tomara que saiba o legal. A única coisa que eu acho uma pena mesmo, de ter mudado o diretor, é que o diretor anterior é muito bom em fazer openings. Ele fez a opening mais recente de Charlotte. e ele fez as duas openings de Mirai Nikki. Ou três openings. É, tinha duas ou três, não tenho certeza. De qualquer forma, as openings de Mirai Nikki eram muito legais, e ele trabalhou em todas elas. Ele dirigiu e fez o storyboard. Tomara que ele faça desse anime também, mesmo que ele não dirija ele, porque ele tem bastante talento nesse aspecto. Bungo Stray Dogs. Esse anime é a adaptação de um mangá, de mesmo nome, que acompanha uma equipe de detetives armados, que são pessoas com poderes sobrenaturais que capturam criminosos considerados perigosos demais para a polícia perseguir. O mais interessante, no entanto, é que esses detetives armados são baseados em autores famosos. A maioria são autores japoneses, mas tem alguns autores internacionais também, como Agatha Christie e Dan Brown. E cada um desses autores recebe poderes derivados de suas obras. Essa parte é a que eu achei mais interessante da sinopse. Então, é um anime que eu estou relativamente curioso para ver. Até porque a staff é promissora. É o do estúdio Bones, que é um estúdio que geralmente entrega animes bem acima da média, visualmente. E o diretor dele também é bom, apesar de que eu não gosto tanto das obras originais dele, que tendem a ter bastante consenso. Mas, com a adaptação, ele geralmente se sai bem. Ele faz um negócio seguindo o original. Então, é um que eu estou bem interessado. Tomara que saia algo acima da média. Cabanelli of the Iron Fortress. Esse é um dos animes que o pessoal está com o maior hype nessa temporada porque é um anime original do mesmo diretor de Attack on Titan, mesmo roteirista de Cold Jazz, e mesmo o compositor de Attack on Titan. Então, tem tudo para sair um anime, digamos, épico em termos de escala. A história se passa em um mundo no meio de uma revolução industrial onde as pessoas vivem em cidades muradas para se proteger de uma ameaça zumbi. Só pelo trailer, a maioria já constatou que parece um Attack on Titan onde trocaram os titãs por zumbis. Até porque a trima sonora está igualzinha de Attack on Titan. Mas se vai ser igual exatamente ou não, só quando o anime começar que a gente vai descobrir. Mas o trailer lembrou muito. De qualquer forma, o anime acompanha um protagonista que descobriu uma nova arma para combater esses zumbis. E quando a cidade dele é invadida por zumbis, ele ganha a oportunidade para testar essa arma. A premissa inicial é basicamente essa. Bom, esse diretor tem muito talento para cenas de ação. Ele consegue fazer cenas bem empolgantes. Ainda mais com esse compositor junto. Então, o anime deve ter umas cenas bacanas. Pelo menos. Se a história não for boa, pelo menos vai ter umas cenas bem legais. O roteirista é um mistério. O roteirista de Cold Jazz fez um trabalho muito bacana em Cold Jazz. Só que ele não fez um trabalho tão legal em Val Vrabi depois. O Val Vrabi tem um bando de diálogos, vergonha alheia. Tem um bando de coisas não explicadas. Tem vários problemas no anime. O que aconteceu parece que foi o seguinte. Em Cold Jazz, o diretor, que é muito bom, parece que estava em cima dele, controlando lá para sair um negócio legal no roteiro. Ele tem ideias muito boas. Ele bota um monte de blockpists. O anime está sempre andando rápido. Nunca para e tal. Só que, às vezes, sai uma ideia meio errada aqui e ali. Se o diretor estiver controlando, fiscalizando bem, pode sair algo legal disso. Se o diretor deixar o roteirista fazer o que quiser, aparentemente sai algo parecido com Val Vrabi. Tomara que nesse projeto, o diretor fique em cima do roteirista para sair algo legal. Outro aspecto interessante é que esse diretor já comentou que ele sabia dos erros que cometeu em Guilty Crow. Ele falou em uma entrevista que cometeu vários erros em Guilty Crow e que no próximo anime original que ele fizesse, ele ia corrigir todos esses erros. Ele não ia repetir eles. E já se torna interessante por si só. A gente não sabe exatamente quais foram esses erros que ele falou. Ele não comentou os erros. Ele só falou que sabia que tinha errado. Então, esse anime me deixa mais curioso ainda. O que será que ele vai fazer de diferente em termos de comparação com Guilty Crow? Só isso já dá mais vontade ainda de ver o anime. O estúdio, infelizmente, não passa tanta confiança. O Witch é um estúdio que tem muitos problemas de produção. Quase todo anime de ação dele tem um ou dois episódios com uma animação boa porque tem animadores talentosos lá dentro. só que depois de uns 4 ou 5 episódios começa a desgringolar tudo. Começa a sair um bando de que chamam de animação deformada. A consistência na animação dos personagens piora e começa a aparecer muito quadro estático em vez de animação fluida. Essa é uma das coisas que muita gente tem medo nesse anime. Tomara que eles corrijam isso. Mas, como quase todo anime nesse estúdio acontece isso, independente do diretor, fica difícil ter confiança que nesse vai dar tudo certo. Tomara que esse estúdio se acerte nessa temporada. De qualquer forma, quer sair uma história boa ou não, é um anime que a maioria das pessoas vai ver por causa da estafa. Tomara que saia algo legal. Quanto mais animes bons na temporada, melhor. Seis and Cerberus. Esse é a adaptação de um jogo mobile. A história é basicamente um garoto tentando buscar vingança sobre os pais mortos por um dragão. Ao longo da jornada dele, ele vai reunindo vários companheiros. É a premissa básica de quase todo RPG. Esse... Eu acho que muito pouca gente vai ver. O estúdio não é muito bom, o diretor não é muito bom, então sair algo acima da média desse anime vai ser muito difícil. O próprio trailer dele, se você reparar, ele não está com uma animação muito boa. Ele está com uma animação que se considera de mediana para baixo, está cheio de corte tático e tal. Mesmo sendo lançado com dois meses de antecedência para o anime, isso não é um bom sinal. Isso quer dizer que eles provavelmente não têm verba ou animadores que saibam fazer cenas de ação, o que já é bem preocupante. Então, embora eu possa me enganar, eu não recomendaria colocar grandes expectativas nesse. Twin Star Exorcists. Esse muita gente conhece porque é uma obra da Jump, da Jump Square, para ser mais preciso, que é a revista mensal da Jump. A história acompanha dois exorcistas mirins que não se dão muito bem, apesar de terem sido prometidos um ao outro quando pequeno para se casarem no futuro. O protagonista não quer se tornar um exorcista, enquanto a garota leva o trabalho muito a sério. Só que depois que um colega do protagonista é capturado, ele acaba mudando de ideia e começa a levar o trabalho a sério. E aí, esses dois exorcistas em parceria vão melhorando a relação deles com o tempo e enfrentando diversos inimigos. A premissa é basicamente essa. Ele vai ganhar uma adaptação para a anime nessa temporada, e muita gente ficou feliz com o anúncio, mas depois ficaram infelizes quando anunciaram o staff, porque não é uma staff que se considera muito boa. O diretor é do segundo filme de Persona, que muita gente não gostou, e o estúdio é o Pierre Roth, que normalmente não faz coisas muito acima da média. Com sorte, ele faz algo mediando. Ele não tem... Ele pega projetos demais e não tem muitos animadores de talento lá dentro, então ele tem que distribuir esses animadores para um bando de projetos. Então acaba não saindo nada muito acima da média em nenhum deles, na maioria dos casos. Ainda assim, sempre existem chances, e quanto mais anime bom na temporada, melhor. Então tomara que saia algo legal. A adaptação de Light Novel genérica da temporada. Por que genérica? Olha a premissa do negócio. O protagonista vai para uma escola militar, acaba vendo uma garota pelada, essa garota desafia ele para um torneio, e é a garota mais forte do colégio, ele acaba ganhando dela e acaba com as mãos em cima dos peitos dela no final da luta. Vocês já viram isso pelo menos umas 3 a 4 vezes, se vocês assistem anime há uns 2 anos. Se assistem anime há poucos meses, vocês já viram Bahamutus na temporada passada, que teve uma premissa muito parecida com essa. Ainda mais porque os protagonistas dessa obra usam armaduras que lembram um pouco a de Infinitos Tratos, que já virou uma coisa comum no longo dos anos. Então, fica difícil colocar expectativas altas nesse aqui, porque é mais do mesmo. Pode sair algo acima da média? Sempre pode, sempre tem essa chance. Só que quando você vê uma premissa dessa se repetindo pela milésima vez, as esperanças disso acontecer caem um pouco. O estúdio não é muito bom, é o EMS Production, que geralmente faz coisas medianas para baixo. Ele tem dificuldade em manter a consistência do design dos personagens ao longo dos episódios. O staff acima da média ajuda nisso, mas não salva completamente, porque eles têm que usar animadores de dentro do estúdio. E os animadores de dentro desse estúdio não são muito bons. O diretor é o Jakame Gakiu, que é considerado um diretor mediano. Ele não faz nada acima da média, ele não tem nenhum ganho de talento em termos de ação, como o diretor Jatacon Titan, mas ele faz as coisas de forma mediana. Ele faz o básico, ele não chega a estragar a obra. Ele segue a obra à risca e faz a cena de ação de forma mediana. Não empolga muito, mas entrega o básico. Para quem quer um Eiffel de ação, essa vai ser uma das únicas opções da temporada, então não tem muita escolha. Tomara que mesmo com essa premissa staff mediana, saia algo em cima da média. Estou sempre pronto para ser surpreendido. Mas o mais provável é que saia mais do mesmo que a gente já viu milhares de vezes e com uma qualidade técnica só mediana. Joker Game Essa é a adaptação de um mangá, mas não dá para saber se eles vão seguir exatamente o mangá. O mangá só teve três volumes e já terminou faz um bom tempo. Eles não deixaram claro se vão seguir o mangá a risco ou vão utilizar só ele de base para criar uma nova história. A história acompanha vários agentes altamente treinados fazendo missões ao comando de um coronel japonês durante o período da Segunda Guerra Mundial. A premissa, para quem gosta de um seinen, é pelo menos interessante. E o estúdio é o Production IG, que é considerado um estúdio muito bom. Ele geralmente entrega coisas acima da média visualmente. Depende muito da staff também, mas geralmente sai algo pelo menos mediano. O diretor é que não passa muita confiança. É o diretor de Robotic Notes e do novo Ghost in the Shell. Ele não chega a ser ruim, mas eu não vi nada acima da média na direção dele nos últimos animes que eu vi. Então, sair algo acima da média nesse parece pouco provável. Ainda assim, só a história desse já deve compensar isso. Parece uma história interessante. E para quem gosta desse tipo de anime com protagonistas mais velhos, essa vai ser uma das poucas opções da temporada. Tomara que saia algo bom ainda mais, porque deve ter um final fechado. Bakuon. Esse é baseado em um mangá que acompanha várias garotas de um clube escolar dedicado a amantes de motos. Aparentemente, vão ter competições de motos durante o anime também. Por isso que eu até botei ele na área de esportes do guia escrito. O estúdio não é muito bom. Ele raramente entrega animes acima da média na parte técnica. Mas quem não exige muito nesse aspecto não vai fazer toda a diferença. O diretor também é mediano, então não esperem nada acima da média dele. O trailer em si mostra um design bem puxado para aquele negócio de garotas fofinhas que muita gente gosta e muita gente não gosta. Então quem curte esse tipo de coisa já ganhou um anime para ver nessa temporada. E quem não gosta obviamente não vai assistir. De qualquer forma, não coloquem expectativas muito altas porque a staff desse anime não está muito boa. Mas dá para sair algo com certeza mediando talvez um pouquinho melhor que isso. Já a parte da história vai ter que esperar o anime começar para ver se é bom ou não. Maioiga Eles podiam escolher os nomes melhores. Bom, esse é um anime original do diretor de Shirobaku, Years and Panzers e Horizon School. A roteirista é a de Gundam Iron-Blooded Orphans, Anohana e Wixos. A mulher gosta bastante de um drama então deve ter um pouco disso nesse anime mas o foco dele parece ser um mistério. A premissa é sobre vários estudantes que vão para uma cidade onde diz a lenda você pode encontrar uma utopia existencial. Só que quando eles chegam lá encontram só uma cidade abandonada e caindo aos pedaços. A partir daí começam a se desenvolver vários mistérios na obra. Como todos os estudantes têm algum tipo de problema psicológico aparentemente é pelo menos o que eu digo a sinopse deve de se desenvolver algum drama aí no meio do mistério também até porque essa roteirista gosta bastante disso. Ela é até criticada por causa disso. Existe gente que adora ela e tem gente que não gosta tanto porque a maioria das obras dela puxa muito para drama e até coisas polêmicas. Então tem que esperar para ver o que ela vai fazer exatamente nesse mas o nome dela sempre chama atenção de alguma forma. Esse diretor não importa onde ele esteja ele consegue normalmente fazer alguns episódios acima da média na parte técnica porque ele conhece muita gente talentosa na indústria mas manter isso em todo episódio é quase impossível você precisa da ajuda do estúdio que você está usando. E como esse estúdio não é muito bom é considerado mediano não esperem nada muito acima da média em todos os episódios. Mas um episódio ou outro com a parte técnica um pouco mais elevada sim é possível. Tomara que saia um anime bom quanto mais animes bons na temporada melhor. Bom pessoal a gente vai fechar essa primeira parte do guia por aqui no próximo eu falo dos animes que faltam falta mais ou menos uns 20 animes a maioria deles não tem trailers ainda por isso que eu não estou botando eles agora eu gosto de falar enquanto passo o trailer então como não tem trailer eu estou esperando para passar eles a próxima vez além do que o vídeo fica muito grande se eu falar 40 animes de uma vez só. Mas quem já quiser dar uma olhada nesse animes é só clicar no link na tela que você vai parar no post escrito onde eu botei todos eles. Lá para o meio de março quando tiverem saído os trailers da maioria dos animes que eu não comentei nessa primeira parte do vídeo eu solto a segunda parte. não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos dá um like e até a próxima.